Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a todos aqueles que assistem a TV Alerj e todas as pessoas que hoje em especial estiveram aqui nessa casa, estão aqui nessa casa acompanhando os trabalhos. Eu não hesitarei, senhor presidente, em qualquer momento que seja, permanecer nesse plenário ainda que não tenha uma viva alma aqui dentro. Ainda que todos os parlamentares tenham saído desse plenário, eu não permitirei que impropérios sejam proferidos aqui nessa tribuna. Muito me admira, senhor presidente, deputados do PT, aquele partido do maior larápio da história desse país, o partido que destruiu o Brasil por 13 anos promovendo a maior roubalheira que esse país já viu. Com a conivência dos chefes do poder executivo, o presidiário e a que chama de presidenta, que eu me recuso a usar esse termo. Aliás, senhor presidente, eu gostaria de, antes de iniciar minha fala, refutar aqui o que foi dito pelo deputado que me antecedeu no sentido de críticas ao presidente da república democraticamente eleito, Jair Messias Bolsonaro. Aliás, os senhores estão desesperados, estão arrumando pelo em ovo, porque essas críticas nós não aceitaremos. Pega esse seu manifesto aí, engula e o digira como bem entender. O que eu enxergo hoje, senhor presidente, é uma política de ciência e tecnologia, uma política de educação, primeiro, uma política do governo federal como um todo, de profunda austeridade e respeito com a coisa pública e com o orçamento de um país que foi absolutamente destruído e quebrado por esses pilantras que estiveram no poder. E que muito me admira que sejam defendidos por determinados deputados que têm a cara de pau de subir a essa tribuna para falar os impropérios que bem entendem. E aqui eu sempre os refutarei. Quero dizer que o presidente Jair Messias Bolsonaro vem implementando uma política de valorização do ensino universitário numa universidade sem a doutrinação ideológica, as mazelas e toda a podridão que eles levaram para dentro do ambiente. E aqui eu cito, lacívia, consumo de droga, péssima produção científica e todas as outras desgraças que essa ideologia nefasta e maligna da esquerda consegue promover a sociedade brasileira. Quero dizer que temos trabalhado aqui nessa casa para valorizar o ensino universitário de qualidade. Quero destacar que aprovamos na comissão de orçamento, quando recusaram aqui nessa casa, uma proposição do PSL de abertura de uma CPI para averiguar transgressões na UERJ. Nós aprovamos dentro da comissão de orçamento uma auditoria especial e aviso desde já que vamos devassar as contas da universidade. Todos os contratos, os indícios de transgressões, a exploração do espaço físico, o estacionamento. E não vai ter mimimi de esquerdista, não vai ter chororô, não vai ter militância paga. Gritando que bem entender, voiciferando nesse plenário, que vai nos intimidar, não. Podem se preparar, que boas surpresas virão nesse segundo semestre. E vamos devassar as universidades, que é fonte de financiamento, é fonte de doutrinação ideológica e todo o chorume intelectual que eles produzem nessa deprimente conduta que eles insistem e todo o viés ideológico que insiste em trazer e asseverar e defender será absolutamente refutada por nós. Quero destacar a presença aqui da Renata Dantas, uma militante do nosso capitão presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, que foi emblemático no todo o processo, que levou ao presidente da república a vitória e acompanha os trabalhos aqui nessa casa. É muito honroso para nós saber que as pessoas que acompanham a política estejam acompanhando também o parlamento no Rio de Janeiro. Obrigado pela tua presença. Eu quero aproveitar e subir à tribuna nessa tarde, senhor presidente. Primeiro, para agradecer essa casa, a população do estado do Rio de Janeiro, não só os 140.666 votos que me levaram a essa casa, que me deram a cadeira aqui na Assembleia Legislativa, mas principalmente a confiança e uma experiência de, no meu primeiro mandato, presidir uma das mais importantes comissões dessa casa, que é a Comissão de Orçamento, Fiscalização, Financeiro e Controle da Assembleia Legislativa. Eu, como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, fico muito honrado de poder contribuir nesse processo de reedificação do Rio de Janeiro. Um processo importante que a gente precisa fazer com que o Rio de Janeiro saia desse atoleiro, dessa crise financeira causada pela incompetência e, sobretudo, pela roubadeira dos governos anteriores. A população não pode pagar essa conta e nós temos que, ao lado do governador Wilson Witzel, do governo do estado do Rio de Janeiro, de braços dados, promover a reedificação financeira do Rio de Janeiro com profundos investimentos em infraestrutura e, sobretudo, na segurança pública, valorizando as nossas forças policiais, a nossa brava polícia militar do estado do Rio de Janeiro, a polícia civil, aos agentes do Degase, do CEAP e, principalmente, hoje, o Corpo de Bombeiros, que completa, faz seu aniversário. Estive presente na formatura, fui agraciado com uma comenda do Corpo de Bombeiros, quero prestar aqui, eu que tenho a missão de dar continuidade ao mandato do meu líder político e senador Flávio Bolsonaro, um mandato vocacionado para as forças de segurança e, aqui, me coloco não só para as polícias, mas também para o Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro, me coloco aqui, independente de qualquer questão, incondicionalmente em favor das tropas, em favor de vossas senhorias. Eu quero dizer, então, seu presidente, destacar a importância de nós termos aprovado a LDO nessa tarde. Uma LDO marcada, primeiro, pelas discussões dentro da comissão de orçamento, promovemos audiências públicas, além daquelas que estavam previstas em lei, promovemos ali uma discussão com os pilares centrais necessários para a retificação financeira desse estado, depois, enfrentamos, no âmbito da comissão, todas as emendas apresentadas pelos senhores deputados, foram quase duas centenas de emendas apresentadas pelos senhores deputados e nós enfrentamos uma a uma, o que mostra a participação e o interesse dessa casa, independente do viés ideológico, em discutir um problema tão importante do Rio de Janeiro, que é a questão orçamentária e financeira. E aí, logo na sequência, após o relatório final, nós trouxemos a discussão aqui para o plenário, tivemos uma discussão acirrada na semana passada, onde, mais uma vez, percebemos aqui um comportamento nefasto, um comportamento desonesto de partidos de esquerda aqui dentro dessa casa, que tiveram a oportunidade de destacar as emendas relativas à saúde e não o fizeram. Não destacaram nenhuma emenda para a saúde. Depois, ficaram com mimimi, com chororô e com discursinho para a plateia, no sentido que eram os arautos e os defensores da saúde. Não são. Da mesma maneira que não são os defensores do servidor público. Ao contrário, fizeram uma emenda aqui, emenda de autoria do PSOL, que impede que o servidor público receba parcelado o seu salário. Ora, é uma questão matemática. Eu prefiro receber parte de algo que me é devido do que não receber absolutamente nada. Por óbvio, nós temos o compromisso, nós, deputados, o parlamento fluminense, assim como o governo do Estado, de nunca mais, fazer com que nunca mais aconteça a tragédia que aconteceu nos governos de outrora. Nós temos que trabalhar aqui para que o servidor público, sobretudo aqueles das forças de segurança, nunca mais passe pelo absurdo que passou, a irresponsabilidade que passou no passado de ter o seu salário fracionado ou sequer recebido. Agora, se o Rio de Janeiro enfrentar algum outro problema financeiro, não vai acontecer por conta da competência, da austeridade do governador e dessa casa também, mas é inimaginável um partido que se diz defensor do servidor público propor que não receba nada. Quero dizer o seguinte, para o senhor que está me assistindo, para a senhora que está me assistindo, que é servidor público. O PSOL é inimigo do servidor público. Nós enfrentamos essa questão aqui e defendemos o servidor público. Da mesma forma, senhor presidente, assim como eles não fizeram nenhum destaque para a saúde, eu, por mais que numa avaliação técnica, não entenda que definitivamente a LDO seja o local apropriado para que possamos colocar ali, como o próprio nome diz, a LDO fala de diretrizes. Colocar minúcias dentro da LDO é ir contra a tecnicidade. Então, eu defendo que essas minúcias sejam enfrentadas mais à frente na finalização da LOA, da Lei do Orçamento Anual. Agora, não vou permitir também bravatas como fizeram os deputados do PSOL e do PT nessa casa. Nós, com o trabalho do nosso presidente André Siciliano, chamamos o Feito à Ordem, discutimos todos os partidos e o nosso líder, deputado doutor Serginho do PSL, o líder do governo Márcio Pacheco, o deputado Luiz Paulo do PSDB, num gesto de coerência desse parlamento e de honestidade, ninguém aqui quis levar o louro para o partido A ou B, para a esquerda ou para a direita. O parlamento fluminense, entendendo que a saúde é emblemática, que é uma luta antiga, nós, por unanimidade, numa discussão, resolvemos acordar de unificar todas, aglutinar todas as emendas que versavam sobre o PCCS na redação da emenda do deputado Anderson Moraes, do PSL, e assim colocarmos como uma autorizativa, num gesto simbólico de que esta casa está antenada com o PCCS, que a saúde é um problema que deve ser enfrentado por esse parlamento, independente do viés ideológico. Não posso terminar, senhor presidente, sem antes elogiar aqui as palavras do deputado Luiz Paulo, que, independente das diferenças ideológicas que muitas vezes surgem aqui nesse plenário, lembrando que aqui é o parlamento, aqui é o lugar do diálogo, eu estou aberto ao diálogo. Agora, eu preciso observar que esse desprefeito, Marcelo Crivella, aliás, o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas. Ele, mais uma vez ontem, já tinha feito isso anteriormente, loteando seus espaços, pagando, pagando o voto contrário ao impeachment, ele resolveu lotear as secretarias e fez uma balbúrdia, uma confusão de, por exemplo, juntar uma secretaria na outra, secretaria da pessoa da terceira idade, com a secretaria de eventos, ou seja, fez uma salada para praticar, mais uma vez, o toma lá da cá da velha política, o fisiologismo, que, infelizmente, hoje, temos os tucanos, a revoada de tucanos, para o ninho do bispo. Então, com muita tristeza, eu, como parlamentar, eu percebo esse toma lá da cá, esse troca-troca em troca de em prol de apoio político. A discussão política, os acordos, eles são bem-vindos, fazem parte do processo político. Agora, vender secretaria em troca de um voto que o degolaria da cadeira de prefeito do Rio de Janeiro é lastimável. Lembrando, senhor prefeito, vendilhão de secretarias, a sua hora vai chegar. O Rio de Janeiro vai degolar, vossa excelência, da sua cadeira, que era o lugar onde o senhor nunca deveria ter estado. Infelizmente, na eleição de 2016, nós tivemos a infeliz opção, ficar entre a cruz e a caldeira. Nós optamos efetivamente pela cruz, optamos pelo bispo, em detrimento ao demônio, a caldeira. Infelizmente, o Rio de Janeiro foi traído e temos hoje o prefeito mais incompetente, mais omisso da história do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.